Você esteve recentemente em Brasília, dia 11 do mês de setembro agora, reunido com o secretário da Cultura e Turismo, o Mário Frias. O que foi tratado com o secretário de Turismo e qual é a aproximação sua com o governo federal? Com o Mário Frias foi tratado um acordo sobre Ratanabá, sobre as descobertas e foi através do deputado Roberto de Lucena, que fez a indicação que promoveu todo esse encontro. É de São Paulo? É de São Paulo. E ele ajudou bastante nessa questão aí e estamos entrando num acordo para trabalhar a questão de Ratanabá, para continuar as pesquisas e mostrar o mundo potencial da Amazônia, o potencial do Brasil em relação ao turismo, principalmente em achados arqueológicos de uma civilização que foi muito mais complexa e teve muito mais tecnologia do que a nossa geração atual agora. E é a primeira vez na história, no caso da tua história, que o governo federal está preocupado e ao mesmo tempo está ouvindo as pesquisas de Idacla, pesquisas? Exatamente. Então isso, há muitos vídeos na internet e muitas pessoas levaram até o governo federal o resultado de nossas pesquisas e foi verificado muito, né? Especialmente chegamos lá, o Mário Frias já tinha, nossa, eu vi aqui, tem toda uma pesquisa, tem todo um fundamento, tem muitas coisas fundamentadas aqui, queríamos fazer uma visita lá. Então, o governo federal hoje está muito mais voltado à proteção do Brasil mesmo, preocupado com nossas riquezas e tudo que existe, né? E essa cidade é uma riqueza histórica, é uma riqueza arqueológica, conta a história da humanidade, conta a história do mundo, tá? Porque nós já investigamos muito mais a fundo. Então eles estão muito abertos a isso aí, então o governo federal, estamos conversando, vai dar um apoio. E nós não queremos apoio financeiro. O apoio seria logístico, o apoio seria em relação à divulgação e principalmente à exploração, porque em épocas remotas aí, nós fomos impedidos pelo IFAM, com outra administração, de prosseguir com as pesquisas, porque tinha os interesses e articulações políticas por trás. O Brasil não poderia se destacar perante o mundo com uma descoberta tão mega como essa. Agora não, o governo vê, essa nova administração vê de forma diferente, que pode ser um potencial sim para o Brasil, para os brasileiros, né? E coloca o Brasil no top do mundo aí, em termos de descobertas arqueológicas, além de outras tecnologias. Agora são nove e oito, estamos entrevistando aqui o Andir Fernandes de Oliveira, pesquisador, cientista e ufólogo número um do mundo. Você é conhecido como o número um do mundo que você já teve. Aliás, você fez programa Globo Repórter, Fantástico, todos os programas da Globo, inclusive do Ratinho, né? Que você deve voltar esse ano ainda lá. E falando sobre os fenômenos, enfim, todo esse trabalho que você faz há 30 anos. Mas da cidade de Ziguratos, você ainda não conseguiu fazer todo esse trabalho, que agora que está iniciando, é uma nova caminhada para divulgar tudo isso. Porque Ziguratos, até ser aprovado pelas legislações estaduais, federais, toda a legislação, todas as licenças, isso demora muito tempo, demanda muito, né? E agora chegamos ao finalmente, então estamos na reta final, 97% já concluído, então já podemos divulgar de uma maneira mais aberta, mesmo porque já é reconhecido e já existe, né? Toda essa realidade lá, para que as pessoas já possam visitar e fazer suas pesquisas. Antes nós não tínhamos uma infraestrutura para aconchegar as pessoas, hoje nós já temos pelo menos para mil pessoas, então já é o bastante para dar andamento nas visitações, não só brasileiras, mas também de estrangeiros também. Inclusive, em primeira mão, inclusive, você não sabe, agora vou revelar, e o pessoal também de IDACLA Pesquisas, quem está acompanhando essa entrevista, em breve, ontem teve uma reunião aqui no governo do Estado, com o vereador Ademir, que é ligado ao Reinaldo Zambuja, conversou ontem com o Eduardo Riedel, que é o secretário de gestão do governo do Estado, e está marcando essa dependência de você marcar uma ida do governo lá, do Estado, para ver toda essa infraestrutura que vocês têm lá, e esse trabalho extraordinário que você faz, que chama a atenção do mundo, e que Mato Grosso do Sul não havia despertado para isso. Estamos abertos aí, eu recebi a notícia agora, vindo para cá, o Ademir, um abração a ele, e nos notificou de que tem essa possibilidade, estamos de braços abertos aí para receber, mostrar toda a infraestrutura, todo o projeto, o que está acontecendo agora e qual a intenção para o futuro, não só na região ali, mas temos alguns projetos também para Jaraguari, e outras regiões mais próximas aqui. Mas Ziguraz está sendo o ponto mais chave do momento, e vai ser sempre, porque todos os estudos, todas as pesquisas, relatório de visitação, lazer também, está muito focado ali nesse local, e já temos estrutura para iniciar alguma coisa muito mais elaborada. Obrigado. 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 Obrigado.